Trago agora a notícia do casal que foi morto a tiros na mesa de um pit dog na cidade de São Luís de Montesbelos, a 120 quilômetros de Goiânia. O delegado Luiz Fernando Pereira Ribeiro explicou pra gente o que aconteceu. Acompanhe. Fizemos um local de crime e segundo o relato de algumas testemunhas, no momento da prática delituosa, a região estava sem energia. Houve uma queda de energia. Diante disso, dois indivíduos em uma moto se dirigiram até o local, onde efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção ao estabelecimento. Alguns desses disparos acabaram alvejando as vítimas, Sr. Devani e Sra. Juliette, que vieram a óbito no local. Segundo o relato também de algumas testemunhas, as vítimas não eram o alvo da ação criminosa. Segundo esses relatos, possivelmente o alvo seria um outro indivíduo que estava ali presente no local do fato. A Polícia Civil segue investigando o caso. Estamos fazendo as diligências e as apurações necessárias para que, tão logo, possamos dar a resposta que a sociedade merece e precisa.